Game Surge 7 e 8-bit do pensando em adquirir para PC. Qual dos dois seria a melhor opção? É isso que a gente vai descobrir agora, então bora lá. A gente vai começar aqui a falar e é importante dizer para você. Não fui taxado em nenhum dos modelos. O Game Surge 7, tudo bem, eu adquiri ele antes de todo esse problema aí da taxação. Mas eu adquiri agora o T4 Kaleidi na AliExpress, importei ele e não tive problema nenhum. De qualquer forma, eu vou deixar links na descrição para você adquirir. Tanto aqui no Brasil, como também adquirir lá fora. Do Brasil, a compra também é internacional. A diferença é que você não paga mais nenhum imposto em cima disso, beleza? Vamos realmente falar sobre eles. E você já consegue perceber aqui uma diferença entre o G7 e o 8-bit do. O fato de que este modelo tem essa base. E no 8-bit do, ele funciona nesse modelo ao qual eu estou com... Ih, está aqui não, está no computador. Deixa eu tirar aqui do computador. Tem esse wirelesszinho que você precisa colocar no computador ou no celular, no caso do meu que é Android. No celular ou no tablet, eu vou precisar utilizar esse OTG. Ele funciona também em iPhone, tá? E voltando aqui para a base, o que eu acho legal nela? Ele é um controle sem fio. E isso é um diferencial comparado ao modelo do G7. O G7, ele só funciona a cabo. E aqui na parte de trás, nós temos onde a gente vai conseguir realmente fazer o carregamento dessa base para o controle. E aqui de cima, é onde a conexão vai ser feita, ele ficando dessa maneira. Já o G7, ele só funciona através de cabo. É um cabo traçado aqui, que você pode até dobrar assim, ó. E ele continua firme, com uma boa construção, uma boa durabilidade. Então, você vai colocar o cabo aqui na parte de cima, onde é o seu conector. E pronto, ele vai ligar quando você colocar, então, no seu computador ou também no seu Xbox. Mas continuando sobre, agora falar sobre a construção deles, eles são modelos bem distintos. O G7, ele tem até faceplate personalizável. Eu posso retirar essa daqui e colocar uma outra que também vem na caixa, que é a faceplate preta. Você pode pintar ela. Ele tem uma construção muito diferenciada comparada aqui ao 8-bit 2. Seu analógico é de 4 milissegundos, de acordo com a GameSan. Eu também percebo que é uma resposta muito rápida. A qualidade, o nível de sensibilidade é bem diferenciado. Os botões acolchoados, os seus gatilhos têm textura para caso sua mão transpirar. Você não fique tendo problemas com relação a isso. O seu corpo na lateral tem textura também. É um aparelho que tem uma construção muito diferenciada. Lembra até o controle original do Xbox. Para muitos usuários, ele acaba tendo uma qualidade melhor do que o próprio controle original. Não posso confirmar isso para você. O 8-bit 2 não é assim. Ele não tem faceplate personalizável. Ele tem esse corpo aqui mesmo. Tem textura aqui também na parte de trás. E ambos também vêm com os botões de atalho que você pode personalizar. E essa textura é um ponto um pouco complicado para esse modelo, pelo menos branco. Que é o seguinte. O sentido dessa textura é para caso sua mão transpirar, o seu controle se mantenha firme na mão. Só que se você começa a transpirar, começa a dar uma sujeirinha aqui nela. E fica um pouquinho chato de você limpar. Não achei isso muito legal. Nessa cor branca, possa ser que na cor preta você não vai ter esse problema, já que não vai nem aparecer, né? E como aqui no G7 talvez já pensaram nisso, deixaram a parte de trás com o formato preto. Então não aparece nada. E a forma da textura também é diferente. Aqui no 8-bit 2 ela é mais rígida. No G7 ela é mais gostosa quando você coloca a mão dele. O D-pad dos dois são bons, embora para mim eu acho mais legal aqui o do 8-bit 2. Ele tem esse formato clássico, tipo de surpreendendo. Mas os dois têm uma boa construção. Em construção eu acho do G7 melhor, mas eu acho mais bacaninha esse da 8-bit 2. Sobre a construção em relação aos analógicos, eu percebo que do G7 ele é melhor. Os dois, eles têm essa parte aqui ao redor que faça uma forma de proteção para a durabilidade do analógico. Mas o do G7 ele é bem melhor construído, sem dúvidas nenhuma. Até porque ele é licenciado pela própria Xbox. Não é um controle original e é licenciado pela marca. Não é à toa, né? Porque tem uma construção diferenciada. Esse modelo aqui não tem microfone, mas para o Xbox também tem da 8-bit 2. Já aqui no G7 temos aqui a parte para colocar o headset, que vai funcionar tanto para áudio como também para o microfone. No caso desse 8-bit 2 nós temos aqui na parte de trás também o D-Punch e o X-Punch, que é para você colocar no modo de Android e no modo de computador. No caso do G7 é só o cabo mesmo, é só você conectar que ele já consegue fazer o reconhecimento. Os dois têm programa próprio. Eu vou entrar aqui então agora no computador para você ver os programas deles. Começando aqui no 8-bit 2, os dois eles vão ter os mesmos tipos de configurações, que será a possibilidade de modificar os comandos dos botões, até mesmo os padrões. É possível você personalizar, assim como os botões P1 e P2, que são os botões de Atari. Então você consegue selecionar por aqui. A parte analógica também é personalizável, tem algumas funcionalidades. A parte aqui também do gatilho, é legal de se falar sobre ela, porque aqui no 8-bit 2 eu posso, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte do direito. Se eu modificar aqui, eu diminuir, eu apertar bem um pouquinho, olha como rapidamente já vai para o 100%. Se eu fizer isso de uma forma normal, olha como demora muito mais. E por que isso acontece? Porque eu estou nivelando por aqui. Então no jogo de aceleração, como um jogo de carro e um jogo também de tiro, se você quiser diminuir aqui vai ser legal, porque vai ter um comando mais rápido para o tiro acontecer, você colocar uma mira, coisas assim. A vibração é nivelada, você pode nivelar de maneira individual, e temos também aqui o modo macro. Você pode salvar até três perfis diferentes aqui no modelo do 8-bit 2, e também você pode fazer as configurações específicas para o Android. Agora, vou te mostrar aqui também no G7, que vai ser basicamente a mesma coisa em relação às configurações, só que o layout acaba sendo diferente. Já que no GameStar G7 é o GameStar Nexus, o nome do seu programa, nós conseguimos utilizar ele em português, coisa que não é possível fazer no 8-bit 2. Eu venho aqui em perfis, e eu também posso salvar até três perfis de configurações diferentes. Vou vir em configurar, e o que eu acho legal aqui nele? Aqui eu já posso apertar diretamente e modificar os botões, não daquela maneira que fica pré-organizada no 8-bit 2, não é tão legal como o mapeamento que é feito aqui no GameStar G7. Eu achei bem legal, parabéns à GameStar por ter feito assim. Temos também como modificar aqui a parte do analógico e a parte do gatilho. E como eu falei, o gatilho aqui tem um nível de precisão excelente, fenomenal, não que no 8-bit 2 não seja, mas não é igual. No comparativo não tem como dizer que é a mesma coisa. No G7 é muito diferenciado, eu posso colocar o gatilho rápido. Então, mesmo que eu aperte bem pouquinho, ele automaticamente já vai para o máximo. O jogo de aceleração de tiro, como já mencionei, acaba sendo bem legal, e eu também posso aqui nivelar as partes da vibração de maneira isolada. Só que diferente do que acontece no 8-bit 2, aqui eu tenho quatro locais para vibração, tanto nos gatilhos como também no corpo do controle. E assim você pode fazer as configurações deles. Os aspectos gerais são dois excelentes controles. Eu diria para você qual escolher? Não posso. Você precisa avaliar. Você prefere um controle sem fio? O 8-bit 2 vai ser melhor para você. Você não se importa com controle sem fio? Prefere uma qualidade? Eu iria no GameStar G7. Em relação a preço, às vezes eles são semelhantes, mas, no geral, o G7 acaba ficando mais barato do que o 8-bit 2. E se você não prefere preço, o G7 também vai conseguir fornecer essa possibilidade para você. Construção também dele é melhor, mas é você que precisa avaliar e deixar para mim nos comentários qual dos dois você quer escolher. Ou se você tem um, o que você acha? Se tem um 8-bit 2, fala para mim o que você acha dele. Você tem um G7? Comenta aí para mim se acha ele top ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like para ouvir a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.